E para socorrer estados e municípios nesse momento de pandemia, o Ministério da Economia anunciou um novo aporte de recursos que podem injetar na economia mais de 77 bilhões de reais. O total ultrapassa 127 bilhões de reais. O valor total proposto pelo governo federal para socorrer os estados e municípios nesse momento de pandemia ultrapassa 127 bilhões de reais. Além das medidas já em andamento, que somam quase 50 bilhões de reais, o governo propõe mais 77 bilhões para as unidades da federação. A proposta inclui medidas como transferências diretas e recomposição de perdas de arrecadação, além de suspensão do pagamento de dívidas com a União e bancos públicos. A preocupação do governo é conseguir atender todas as demandas que vão surgir por conta da crise provocada pelo coronavírus. O governo fez o que deveria fazer para combater o coronavírus, mas ele fez isso adotando medidas estruturais que permitiram a ele, depois dessa segunda fase, ter ainda a confiança por parte dos investidores de que o país, sim, ele é sustentável. A proposta do governo é diferente da que foi aprovada em projeto de lei pela Câmara dos Deputados nesta semana. O texto, que segue agora para o Senado, prevê que a União compense a queda de arrecadação dos estados e municípios com o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual, e também com o Imposto sobre Serviços, o ISS, que é municipal, durante seis meses. Mas, para o governo, o projeto pode gerar insegurança jurídica e não ser vantajoso para os entes federados, beneficiando as maiores cidades e deixando os municípios menores desassistidos. Se a gente pesa demais a mão de um lado, se a gente dá recursos demais para os estados e municípios, além do necessário para o combate, além do que nós estamos vislumbrando que é necessário para que a gente faça o combate da doença, a gente não vai ter recursos para dar para a manutenção de emprego e para o amparo aos vulneráveis. É importante que todos nós trabalhamos juntos para fazer o equilíbrio dessas medidas. Obrigado por assistir.